Rádio Portal da Luz Rádio Portal da Luz apresenta o programa Na Sombra do Abacateiro com Dilene Paulon e Luiz Domingues Olá queridos ouvintes da Rádio Portal da Luz Estamos iniciando mais um programa Na Sombra do Abacateiro Que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa estar conosco neste momento Que a espiritualidade maior possa nos dar amor para sabermos conduzir estes momentos com a singeleza em nossos corações Estamos aqui mais uma vez conduzindo este programa Na Sombra do Abacateiro que é uma homenagem singela ao nosso querido Chico Xavier que por diversas vezes sentava-se à sombra de um abacateiro e reunia as pessoas, diversas pessoas desde as mais humildes até os doutores que possuíam o domínio da letra e todos eram tratados com o mesmo amor com o mesmo carinho e todos recebiam as mesmas luzes o mesmo abraço o mesmo aperto de mão do nosso querido Chico Então queridos sejam bem-vindos a esta sombra maravilhosa e frondosa de ensinamento para as nossas almas Bom dia Luiz Bom dia Adilene Que a sombra e a brisa do nosso abacateiro possam refrigerar os corações de cada um que está aqui conosco neste momento Este programa é uma produção da web rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul Fiquem conosco e dando continuidade da programação vamos refletir juntos a mensagem de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier Ante a exposição da verdade não te escrives a meditação sobre as luzes que recebes quem fita o céu de relance sem contemplá-lo não enxerga as estrelas e quem ouve uma sinfonia sem tocar a acústica da alma não lhe percebe as notas divinas às vezes escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes se não descerrares o coração para que teu sentimento mergulhe na caridade bendita daquela Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da boa nova afirmando-se inaptos à frente das novas revelações e isto porque não dispersa o maior trato a lição ouvida demorados e longo tempo na província da distração e da leviandade quando a câmara permanece sombria somos nós quem desata o ferrulho à janela para que o sol nos visite dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças o apóstolo dos gentios é claro na observação considera o que eu te digo porque então o Senhor te dará ensinamentos de tudo considerar significa examinar atender refletir e apreciar estejamos pois convencidos de que prestando atenção aos apóstolos do código da vida eterna o Senhor em retribuição a nossa boa vontade dar-nos a entendimento em tudo Emmanuel continuando a nossa reflexão vamos ouvir a mais bela história de amor com Jacob de Mello olhe pra mim preste atenção vou lhe contar uma história de amor ele chegou falou assim o céu lhe dou se você quiser basta fazer o que eu fizer dando de si o que há de melhor sem distinção sem ambição é se doando o que você tem a mim faça aos outros o que quer pra si faça tudo com o coração ele falou ele falou eu sou o amor só se vai ao pai por mim por mim Jesus 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 o mestre o senhor Jesus 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 a maior história de amor Jesus ama todos como igual condição viver seu amor é o caminho da suprimação suprimação Jesus Jesus amigo irmão mestre senhor Jesus Jesus profeta exemplo vivo do amor Jesus Jesus a tua fala fala de amor Jesus 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 vivendo o bem te presto louvor Jesus Jesus amigo irmão mestre senhor Jesus Jesus profeta exemplo vivo do amor Jesus 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 a tua fala fala de amor Jesus Jesus vivendo o bem te presto louvor Jesus Jesus amigo irmão mestre senhor Jesus Jesus profeta exemplo vivo do amor amém m ap m o samp Depois de ouvirmos esta canção interpretada por Jacob Mello, continuaremos a nossa reflexão. Há mais de dois mil anos, Jesus nos ensinou a mais bela história de amor, e até hoje ainda não conseguimos entender direito a sua mensagem. Mas como ele nos ama infinitamente, continua apostando em nós e confiando que um dia chegaremos à evolução. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância, que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir, através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade a santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado Interesse Geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralados de pobreza, revestidas de pedras ou intoxicadas de pântanos. Oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi neste roteiro que o divino semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais. E continuando através dos amigos do Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos, dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nós exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer, ser substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemos-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. E então, um certo dia, um homem esteve aqui a semear almas. Rádio Portal da Luz 24 horas no ar Divulgando o amor A alegria E a emoção na internet Estamos apresentando o programa Na Sombra do Abacateiro Vamos ouvir na voz de Elisabeth Lacerda O Homem Um certo dia, um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração E no falar a mais linda canção que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim o renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E um caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou Flores nos lugares que pisou E um caminho certo pra seguir E um caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou 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 Uma canção que nos eleva. Eu também gostaria de ter andado nos passos do Mestre Jesus, que um certo dia esteve aqui, nos ensinando que a vida é um processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu circuito de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouramos para ajudar, engrandecemos-nos para proteger, eduquemos-nos para servir com o ato de fazer e dar alguma coisa à alma que se estende sempre mais além. Vamos ouvir, na voz de Luiz Domingues, Lindos Casos de Chico Xavier. E faremos agora a apresentação do quadro Lindos Casos de Chico Xavier, livro de Ramiro Gama. A História da Chave Com a saída do chefe da casa e dos filhos mais velhos para o trabalho e com a ausência das crianças na escola, Dona Cidália era obrigada, por vezes, a deixar a casa a sós, porque devia buscar lenha à distância. Aí começou uma dificuldade. Certa vizinha, vendo a casa fechada, ia ao quintal e colhia as verduras. A madrasta, bondosa, preocupou-se. Sem verduras, não haveria dinheiro para o serviço escolar. Dona Cidália observou, observou, e ficou sabendo que lhe subtraía os recursos da horta. Entretanto, repugnava-lhe a ideia de ofender uma pessoa amiga por causa de repolhos e alfaces. Chamou-o, então, o Chico e lembrou. Meu filho, você diz que às vezes encontro o espírito de Dona Maria. Peça-lhe um conselho. Nossa horta está desaparecendo e, sem ela, como sustentar o serviço da escola? Chico procurou o quintal à tardinha e rezou. E, como das outras vezes, a mãezinha apareceu. O menino contou-lhe o que se passava e pediu-lhe socorro. Dona Maria, então, lhe disse, você diga à Cidália que realmente não devemos brigar com os vizinhos que são sempre pessoas de quem necessitamos. Será, então, aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga que vem talando a horta, sempre que precise ausentar-se, porque, desse modo, a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, nos ajudará a tomar conta deles. Dona Cidália achou o conselho excelente e cumpriu a determinação. Foi assim que a vizinha não mais tocou nas hortaliças, porque passou a responsabilizar-se pela casa inteira. Queridos ouvintes, depois dessa belíssima história do nosso Chico, vamos finalizar o nosso programa. Que Jesus possa estar nos corações de todos nós e que tenhamos um dia maravilhoso. Até a próxima semana. Estamos apresentando o programa Na Sombra do Abacateiro, às segundas-feiras, 4h30, 10h30, 13h30 e 20h, horário de Brasília. Você ouviu pela Rádio Portal da Luz, o programa Na Sombra do Abacateiro. Rádio Portal da Luz, Dourados, Mato Grosso, do Sul, Brasil. Rádio Portal da Luz,